Essa é a galera que eu queria ver aqui hoje Dá-lhe dois ruas pra vocês Vai que é sua rua Não consigo ficar sentado não Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama A solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda raviscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem sabe... Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Não vem me procurar E aí, canta aí, vai Quem esqueceu Se ainda perde o sono Eu preciso ouvir vocês Mostra o sono Mostra o sono Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Obrigado!